Estamos em pleno verão, época de se divertir, curtir sol, praia, mar, piscina, rio. Mas a temporada também exige certos cuidados para que você e a sua família curtam dias tranquilos em segurança. E nós vamos trazer hoje aqui no programa Nossa Saúde dicas valiosas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina sobre como ter um verão seguro, livre de incidentes. Fique com a gente a partir de agora aqui na TVA. E o nosso entrevistado hoje é o Aldrin Silva de Souza comandante da Primeira Região Bombeiro Militar que atua, que é responsável pelo litoral catarinense que abrange aí a maior parte da Operação Veraneio. Aldrin, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Que prazer te ter aqui. Obrigado, é um prazer também estar aqui com todos. E a gente vai trazer um pouquinho de algumas informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina com relação à outra temporada e ao verão aqui em Santa Catarina. Fazer alertas importantes para que as pessoas tenham dias seguros aqui no nosso litoral, né Aldrin? Perfeito. Todo o planejamento da operação que ocorre durante todo o ano e também algumas dicas que a gente vai passar aos poucos para as pessoas aqui durante o programa. Que legal te ter aqui então. Seja muito bem-vindo. E pra começar, né? Conta pra gente quais são os maiores desafios de vocês durante a temporada de verão. É, a Operação Veraneio, ela vem tendo um planejamento constante, né? O Corpo de Bombeiros, ele está aproximadamente 70 anos fazendo segurança nas praias preventivamente e fazendo os salvamentos. Então, os desafios são muitos, né? Não só na parte de estrutural, as questões de equipamentos, materiais e os treinamentos que a gente tem que proporcionar para o nosso efetivo que também não é sempre constante, né? Então, a gente trabalha com efetivo por demanda no estado de Santa Catarina. Nós temos o apoio não só dos bombeiros militares trabalhando, fazendo a prevenção e o salvamento nas praias, mas nós temos também o efetivo que são os guarda-vidas civis voluntários. Esse público, né, que nos apoia durante principalmente a pré-temporada, a temporada e a pós-temporada, ele é um público que é treinado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e aqueles que já estão prestando esse serviço há alguns anos, nós temos guarda-vidas que estão há mais de 20 anos, 20 temporadas prestando serviço, todo ano eles são recertificados. E para isso nós demandamos uma estrutura de treinamento, de equipamentos que desde muito antes de a temporada ser iniciada, ela já está sendo preparada, né? E os bombeiros militares também, treinamento para bombeiros militares, compra, aquisição de equipamentos e esse ano a gente teve um evento muito interessante. Nós tivemos dois eventos catarinenses de salvamento aquático em piscina e um na praia, são campeonatos. E nós tivemos esse ano o Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático que ocorreu aqui em Itapema e Itajaí. E Santa Catarina sagrou-se pela sétima vez campeão brasileiro de salvamento aquático, a equipe de Santa Catarina, isso para nós é muito importante, né? Das 22 edições, Santa Catarina foi campeã em 7 edições. E isso reforça o esforço do Corpo de Palmeiras Militares de Santa Catarina em estar sempre na ponta, estar sempre se aperfeiçoando. Isso traz muitos desafios, né? A gente sabe que não é uma missão fácil a Operação Veraneio, nós temos um fluxo muito grande de pessoas, não só da população catarinense, mas de todos os estados, do exterior, enfim. E a gente tem que cuidar muito bem dessas pessoas, proporcionar segurança. E para que isso ocorra, existem muitas ações que vão ser demandadas, não só de planejamento e execução, né? Nesse momento agora da alta temporada de verão. É, vocês recebem muita gente, vocês também lidam com pessoas que às vezes são um pouco imprudentes, né? Que elas confiam muito em si mesmas, ou seja, um excesso de autoconfiança e acabam se colocando em risco e isso atrapalha bastante, né? É perigoso. Isso traz um complicador para atividade preventiva e de salvamento aquático, mas isso é algo que já está dentro da nossa estratégia, dentro do nosso planejamento. Nós conhecemos no nosso público, como a gente, como eu disse anteriormente, nós temos aí quase 70 anos de salvamento aquático, então nós conhecemos as faixas etárias, né? Que tem o maior risco, e aí eu digo masculino jovem, né? Ali entre 14 a quase 30 anos, então essa faixa etária é uma faixa etária que tem uma tendência maior a se expor a riscos desnecessariamente, né? E tem um índice menor de autoprevenção, né? Então eles são as pessoas que mais se envolvem em arrastamentos e afogamentos e inclusive com a questão de irem a óbito, tá? Não só nas praias, mas também nos nossos balneários e locais de banho que existem rios, lagoas, piscinas, né? E que podem ocorrer acidentes por imprudência e também por falta de, muitas vezes, informação. E isso a gente trabalha constantemente para levar essa informação. Por isso que é importante esses espaços públicos, de mídia, para que a gente possa repassar constantemente, reforçar a didática da repetição para as pessoas, para que as pessoas internalizem isso. E todos os anos vão vir mais jovens, né? Mais jovens e mais jovens. Esses jovens precisam passar por essa informação. E aí a gente tem alguns projetos, né? Não só lá na praia de sinalização, entre outras coisas, conversar com as pessoas, mas temos um projeto que é muito interessante, que é o projeto Golfinho. Ano passado a gente formou 10 mil crianças. Nesse projeto Golfinho, esse projeto Golfinho o que é? Ele vai conversar com as crianças para informar sobre os riscos que ela vai estar exposta e as ações que vão fazer a mitigação desses riscos, reduzir esses riscos. Não só nos ambientes de praia, mas em rios, lagoas, piscinas, que são um local que também ocorrem muitos acidentes, em piscinas, principalmente com crianças pequenas. E a gente já está fazendo esse trabalho, não só agora na alta temporada, mas também nos colégios lá em outubro, novembro, né? Antes do término das aulas, esse trabalho já estava sendo feito. E as crianças, muitas vezes, não precisa ser no litoral, no interior mesmo, nos colégios. E aí quando essas crianças vão para a praia, elas já estão preparadas com essa gestão de risco. E tem mais uma questão potencializadora nessa ação, que é as crianças, elas falam para os pais. Elas são multiplicadoras da informação. Exatamente, elas são multiplicadoras da informação e elas cobram os pais e acabam levando para dentro de casa e o pai fica até com vergonha. Pô, eu não vou fazer isso porque meu filho está me cobrando. Tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Então as crianças são grandes multiplicadores. Além de ter a gestão de risco para elas, mas para a família toda, que ela irradia isso. Esses trabalhos com crianças são fundamentais. É a base de tudo, né? Perfeito. Elas têm que estarem bem informadas, porque são elas que vão ser daqui a pouco os adultos de hoje, do futuro, na verdade, né? E quanto mais elas souberem e tiverem informação, melhor vão proceder, não é verdade? E isso, eu pego um gancho agora, e é interessante conversar com os pais, né? Os pais. Essas crianças que a gente faz o projeto Golfinho, elas já são maiores, né? Quarta série, quinta série, então elas já têm uma questão de discernimento. Mas tem crianças mais jovens, né? Ali três, quatro anos, que têm um risco muito grande. E se os pais não estiverem atentos, tanto na praia, quanto em piscinas, que ocorrem muitos acidentes em piscinas, das crianças pequenas ficarem sozinhas, e acabar ocorrendo um acidente, e muitas vezes, com toda a equipe, com todo o treinamento, com todo o equipamento que for disponibilizado para o atendimento dessa fatalidade, muitas vezes, não se consegue reverter os casos mais graves. Então, apesar de o Corpo de Bombeiros utilizar a sua aeronave, o SAMU está junto, com a equipe avançada, com técnicas avançadas e equipamentos avançados de resgate, mesmo assim, muitas vezes, não consegue reverter, porque está muito tempo, já submersa a criança. Pois é, quais são os tipos de acidentes nas piscinas mais comuns que acontecem aqui? São crianças que ficam sozinhas, acabam caindo dentro da piscina, e aí são vistas só muito depois, tem a questão dos ralos também, a água em circulação, a criança, principalmente, que tem cabelo comprido, fica presa no ralo e não consegue sair, tem que desligar o motor da bomba, isso acontece não só em piscinas em casa, mas também tem que ter um cuidado em clubes e tal. Larques. Exatamente, normalmente nos clubes tem um local de desligamento rápido, um botão bem grande, vermelho, que você fala, vou desligar emergencialmente a bomba da piscina para a pessoa poder voltar. mas a gente tem vários vídeos, inclusive na internet, que mostram as crianças presas tentando arrancar aquele desespero. Então, assim, criança pequena, não tem discernimento, pai e a mãe, família, enfim, tem que estar sempre com muita atenção nas crianças. Não só com relação a se afogar, mas se perder, isso também ocorre muito na praia, a praia é lotada, as nossas praias ficam bastante... Piscou o olho e perdeu a criança, né? Não consegue mais achar, não consegue mais achar. É interessante, até a própria colocação de... De pulseirinhas, das pulseirinhas, com nomes, telefone de contato. Perfeito. Vocês distribuem isso na beira da praia ou os pais que têm que levar? Existe uma iniciativa da Polícia Civil em fazer isso também, né? E já existiram algumas iniciativas nesse sentido, locais, né? Não de forma geral, mas de forma local, existiam algumas iniciativas nesse sentido de identificar as crianças. Mas, de qualquer forma, hoje, com um fluxo muito grande de pessoas na praia, é importantíssimo os pais estarem muito atentos, né? Aldo, já sai de casa com a pulseirinha. Já sai de casa com a pulseirinha. Além disso, a questão da... da parte de pular de locais, né? Tipo piers, cais, locais mais altos para pular dentro da água, isso também é um outro problema. Acontece em piscina também. São acidentes frequentes. Acidentes que ocorrem, né? Em rios, o rio muda, né? Passou uma enxurrada agora, como nós tivemos nos meses de outubro e novembro aqui em Santa Catarina. Mudou o fundo do rio. Trouxe pedras, trouxe galhos. Isso no mar também acontece. Você não consegue enxergar o fundo. Ou seja, você atira de um pier, de uma pedra. Uma própria bancada de areia que mudou de posição de um dia para o outro, pulou, bateu com a cabeça, pode acontecer um trauma de medula, situações gravíssimas. Então, assim, não pular de cabeça, ter muita atenção, né? Claro. Então, as crianças, como a gente estava falando, são um grupo que está muito vulnerável a esse tipo de ação. pelo fato do lúdico, de brincar, de querer se divertir e de se colocar em situações de risco. Então, por isso que os pais têm que estar com muita atenção com as crianças. Quero seguir aí ainda conversando sobre a beira da praia que oferece inúmeros riscos, ainda mais com uma praia lotada, né? E embora, quase em todas as praias, a gente tem ali as bandeiras definindo como é que está o mar, dando um alerta para as pessoas, ainda assim tem muita gente que não respeita. Você poderia, por favor, lembrar para a gente, né, as cores e o que elas significam? A sinalização de praia é algo que ocorre constantemente nos nossos postos de guarda-vidas. Nós temos dois grandes tipos de sinalização de praia. Uma sinalização que vai lá na beirada do mar, né, próxima à água, que é uma bandeira triangular vermelha que indica local perigoso. Então, essa é uma das mais importantes, né? Que aquele local, ele está sendo sinalizado pelo guarda-vida porque ele conhece a dinâmica do mar e ali existe uma corrente de retorno, que é um local muito perigoso. Por quê? Porque as ondas trazem água para a areia e essa água tem que voltar para o mar de alguma forma e elas voltam por esses corredores, essas correntes de retorno. E nessas correntes de retorno, normalmente as pessoas procuram esses locais porque é mais calmo, não tem ondas. Mas por que é mais calmo e não tem ondas? Porque ali é fundo, né? E depois que você cai numa corrente de retorno dessa, você pode ser um excelente nadador. Você não consegue sair dela. Você vai ter que nadar paralelamente. E uma dica, né, já para isso, sinalizar. Estou numa corrente de retorno, cair, sinaliza. Não fique com vergonha. Já sinalize o mais rapidamente possível. Porque as pessoas ficam tentando... Tentando se salvar com vergonha de que se colocou numa situação de risco, mas não tenha vergonha. Quanto mais rápido sinalizar, mais rápido o observador do posto de guarda-vida vai te identificar como uma situação de risco e vai ir lá fazer um resgate, um arrastamento que for. Nunca nada de contra. Você nunca vai conseguir vencer uma corrente de retorno. Nada de paralelamente. Mas o ideal é que não chegue lá, nesse ponto que é identificado como um local perigoso. As bandeiras de posto, elas têm uma outra característica. Elas são retangulares. Elas são colocadas no posto de guarda-vidas. E ali vai estar uma bandeira vermelha, mar perigoso. A bandeira amarela é o mar ruim. E a bandeira verde é o mar bom. Muito difícil a gente colocar a bandeira verde, mas pode acontecer também. Existem outras bandeiras. A bandeira preta significa o quê? Que o posto de guarda-vidas não está ativado naquele momento. Então nós identificamos para as pessoas que não vão observar lá que tem um guarda-vidas ou não tem, a gente identifica com a bandeira preta dizendo que tem o posto, mas não está ativado. Não está ativado nesse momento. E aí é preciso a tensão redobrada nessa hora. O ideal é não adentrar o mar nesses locais. Se banhe, faça sua diversão, próximo aos postos de guarda-vidas. Quanto mais próximo, melhor. Estou com dúvida? Estou com dúvida? Eu entro em contato com o pessoal que está lá de serviço naquele dia e eles vão com certeza com toda a educação, com toda a presteza, passar todas essas informações. Nós temos uma outra bandeira que ela é mais recente, faz alguns anos atrás que ela foi desenvolvida, é a bandeira Lilás, que ela identifica que aquela área está com alta incidência de água viva. Olha, vamos fazer uma pausa agora e na sequência a gente volta para falar um pouco mais da água viva que é um assunto que merece tempo e atenção. A gente vai para o intervalo rapidinho então e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o nosso Saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo hoje conversando com o Aldrin Silva de Souza, que é o comandante da primeira região do bombeiro militar falando sobre a Operação Veraneio. Aldrin, você terminou o primeiro bloco falando sobre a bandeira Lilás que alerta sobre águas vivas, né? E aí, quais são os perigos de águas vivas na beira do mar? Quais são os acidentes que mais acontecem por causa delas? As águas vivas, né, são... existem várias espécies, né? Umas mais, vamos dizer assim, venenosas do que as outras. Mas, em alguns momentos no nosso litoral existe uma presença massiva de águas vivas e isso acaba gerando muitos acidentes porque as pessoas acabam tocando nas águas vivas durante o banho e sem se perceber. Porque é um animal que ele acaba se mimetizando com o ambiente, né? Ele é muito translúcido e tal. E aqueles tentáculos dela, eles possuem algumas células que são... elas conseguem inocular veneno na pessoa quando toca a pele. E nem... os tentáculos delas ficam presos na pele das pessoas. O que acontece? Normalmente, se a pessoa não tem um entendimento de o que fazer naquele momento, ela acaba passando água doce em cima, fazendo fricção em cima do local porque ela é urticante, né? Então, isso não deve ser feito. O que deve ser feito? Se você tem um posto de guarda-vida, você vai até o posto de guarda-vida, informa que você foi atingido por um animal desse e ali você vai... vai ser feito uma raspagem com espátula de madeira e colocando vinagre que ele... o vinagre neutraliza essas células que tem o... a substância urticante. Então, o ideal é que se você verificar na praia que tem uma bandeira lilás e ela tem um desenho de uma água viva, é... não entre na água naquele momento. significa que tem muitos desses animais naquele local e o acidente fica muito... o percentual de chance de acidente é muito alto. Então, e se você for atingido por uma água viva dessa, é interessante procurar o posto de guarda-vidas e nunca jogar água doce e fazer frifição. Isso vai potencializar os tentáculos que estão ali fixados. Agindo, né? agindo na pele. Então, o que pode acontecer também é pessoas que são alérgicas a essa substância, isso aí já causa um problema maior, vai ter que ter um atendimento, levar para o hospital, tem que ter muito cuidado com isso e pessoas que recebem picadas de muitos animais, né? Uma picada massiva de vários animais. Pegou um enxame, vamos dizer assim, de animais daquele ali, você pode ter uma reação muito mais e aí vai para o posto de guarda-vida imediatamente, né? Ou ligue para o corpo de bombeiros, 193, você com certeza vai ser deslocado para uma unidade hospitalar para um atendimento de maior profundidade sobre esse assunto aí, né? É, fico alerta então, né? Bandeira Lilás indica muita água viva naquele local, então toda atenção é necessária. Quero passar um pouquinho agora para a questão dos rios, cachoeiras, né? Mais no interior a gente tem muita gente escolhendo esses locais para se refrescar, principalmente agora na temporada de verão. e aí quais são os maiores riscos a que essas pessoas se expõem? Quais são os maiores perigos nesses locais? Aldo? O primeiro grande perigo, né? Nós sabemos que Santa Catarina tem um litoral maravilhoso e muitas pessoas vão para o litoral de Santa Catarina, mas nós temos um interior muito bonito também, né? E as pessoas acabam usufruindo desses locais. Muitas vezes em locais inadequados, né? como locais de mineradoras que o pessoal faz aquelas minerações de areia entre outras coisas e formam lagos. Enclandestinamente as pessoas acabam indo para esses locais. Rios de difícil acesso, lagoas que não deveriam nem a pessoa estar entrando, mas enfim. Tem muitos locais que o principal problema é o seguinte, muitos desses locais não tem posto de guarda-vidas, não tem uma... Uma segurança. Não tem uma segurança, não tem uma sinalização e ainda são locais de difícil acesso. A pessoa vai lá para uma cachoeira depois de uma trilha, né? E aí você chegou nesse local ainda vai fazer um ato impensado, né? Pular de uma árvore, fazer uma... Não sabe a profundidade, não conhece que local. Então é um local que já é de risco, tá? Se você não conhece e aí você está longe do atendimento de salvamento, de socorro, preço do talar, enfim. Então acrescenta mais ainda. Então a gente tem muitos acidentes relacionados a isso, envolvendo o uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas, né? Aí mesmo potencializa que o local já é perigoso. Aí a pessoa não está com a capacidade adequada de discernimento e vai se colocar em situação de risco. Isso ocorre bastante. E nesses locais é interessante que seja... Você vá para locais que sejam identificados, que tenham uma certa sinalização, né? Porque mesmo na água doce existe possibilidade de sinalização. Nós temos, inclusive, locais no interior do estado que nós temos postos de salvamento com boias identificando os locais, até uma profundidade possível de haver o banho, né? Para evitar fazendo a gerenciamento desse risco que é inerente. Então, pular de pedras, superestimar a sua capacidade de natação, ingerir bebidas alcoólicas ou depois de uma alimentação você vai fazer uma natação num local, né? O rio, ele pode estar de um jeito em um momento, daqui a pouco vira uma grande quantidade de água que choveu longe, que chama-se cabeça d'água. Então, muitos acidentes de pessoas batendo em objetos submersos, pessoas que não têm a capacidade de natação suficiente para se desvencilhar de uma situação acabam se afogando ou se machucando, se lesionando e aí tem que percorrer um longo caminho até chegar na cidade e tal. Então, são muitos os riscos e podem ocorrer acidentes de danos irreversíveis. Então, a gente orienta-se com muita atenção, muito cuidado como os jovens de sexo masculino são os principais. Então, os pais é interessante onde é que você vai, filho? Que local? Cuidado, não vá, ou ter uma orientação. Então, a gente, infelizmente, vê muito na alta temporada, isso se intensifica na alta temporada, as pessoas procurando esses locais e acabando se colocando em risco e acontecendo os acidentes. E com relação às trilhas, elas também oferecem vários riscos as pessoas que acabam fazendo, indo para lugares que são lugares que não tem segurança também, sem conhecer e sem equipamentos e sem itens necessários para fazer uma trilha, sem se preparar, na verdade. A falta de planejamento para trilhas é algo recorrente. Não conhece o local, não tem os equipamentos e os suprimentos necessários para fazer uma trilha, desconhece as condições meteorológicas para aquele dia. Então, tudo isso são riscos que podem ser gerenciados. Eu quero fazer uma trilha, então, eu vou conversar com alguém, com guia, contratar alguém que conhece aquele local. Vou observar as condições meteorológicas, vai chover muito, eu posso passar, transpor um curso d'água e depois não conseguir voltar ou ficar muito escorregadio. eu tenho condições físicas para percorrer essa trilha que é muito pesada, não sei, o próprio guia vai poder te identificar isso. Eu tenho os recursos necessários, eu tenho alimentação, eu tenho água, eu estou com o sapato adequado, com o tênis adequado, com a roupa adequada. Então, tudo isso são questões que devem ser vistas antes e muitas pessoas vão ver isso lá na trilha e quando sentir a necessidade. e muitas vezes o horário de saída também da trilha, há quanto tempo demora essa trilha? Uma trilha de duas horas, três horas? Então, eu tenho que voltar, eu vou me divertir lá e depois eu vou voltar. E aí, quando muitas pessoas acabam voltando, já está escuro. E aí, aciona o corpo de bombeiros, já muito tardiamente. Ou não deixa nem ninguém sabendo que foi fazer a trilha. E é pior ainda. Ah, desapareceu, que horas que foi? Então, isso é muito importante ter esses cuidados com relação a essas trilhas. Escolher trilhas conhecidas, de preferência com guias, se preparar, pesquisar, também checar o horário, porque às vezes, como você falou, deixa para ir no final, meio da tarde, acaba chovendo, se é pego por uma chuva lá dentro de uma trilha, numa mata fechada, enfim, se colocando em risco. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de noção do que estão fazendo e se prevenir. Quero voltar a falar um pouquinho da Operação Veraneio, que a gente começou a falar lá no primeiro bloco, e esse ano vocês aumentaram o efetivo nas praias, enfim, no litoral catarinense, com relação ao ano passado, tem alguma novidade com relação à operação do ano passado? Esse ano, nós estamos diariamente com 1.100 homens e mulheres, fazendo a segurança nas praias de Santa Catarina, principalmente no litoral, mas em algumas locais no interior. essa Operação Veraneio é a Operação Veraneio com maior efetivo aplicado nela. Além dos guarda-vidas civis, que são formados e recertificados, aqueles que já eram guarda-vidas civis anteriormente, e os nossos bombeiros militares, nós temos 265 alunos soldados que estão em formação, estão fazendo estágio operacional agora no período da Operação Veraneio na alta temporada até fevereiro. Então, não somente as praias têm um reforço efetivo, mas também os quartéis nas cidades que atendem, fazem um combate a incêndio, atendimento para hospitalar, resgate veicular, resgate em altura. Porque nós sabemos que no período da alta temporada, além do serviço de praia, existe um aumento do fluxo de pessoas no estado de Santa Catarina e por consequência disso, existem muitas vezes mais acidentes de trânsito, incêndios, ocorrências. Mais pessoas, mais energia, mais movimentação, mais ocorrências. Então, sabendo disso, o comando de corpos bombeiros do estado de Santa Catarina colocou a energia desse pessoal que está fazendo o curso de formação de soldados e é uma oportunidade ímpar. Eles já têm os módulos de combate a incêndio, resgate veicular, atendimento pré-hospitalar. Então, os módulos necessários para atender ocorrências junto com o nosso pessoal. Então, utilizamos um reforço de efetivo e uma oportunidade única para esses novos alunos, novos soldados que estão em formação de terem o contato com a realidade e estar trabalhando com as guarnições num período que é super importante para o nosso estado. Certamente. E como o Alden falou, os guarda-vidas que vão estar atuando no litoral catarinense, eles recebem um treinamento intenso. E a nossa equipe acompanhou aí um dia de capacitação deles. Vamos ver? A preparação desses guardiões do mar acontece muito antes dos turistas invadirem as praias. Na verdade, ela acontece ao longo do ano com treinamentos específicos do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina para os guarda-vidas militares e civis voluntários que irão atuar na Operação Veraneio. O Corpo de Bombeiros busca sempre estar atualizado para prestar um bom atendimento para a sociedade. Todo ano recebemos muitos turistas e nada melhor do que estar com uma instituição bem preparada com treinamento na ponta do lápis, digamos assim, para poder prestar um melhor atendimento com qualidade para os turistas que visitam o nosso estado. Nossa equipe teve o privilégio e posso dizer também a missão de acompanhar um dia de treinamento dos guarda-vidas militares que são coordenadores de praia. O grupo é do 10º Batalhão de Bombeiros Militar. O encontro foi na Praia de Palmas em Governador Celso Ramos. De lá seguimos por trilha até a Praia dos Ilhéus. No caminho eles trocam informações sobre o percurso e sinalizam os perigos. A trilha é bastante visitada por turistas no verão. É preciso imaginar diferentes cenários e como resolvê-los. A gente resolveu trazer todo mundo aqui hoje por conta de a gente também estar recebendo o pessoal que não é da nossa região que vai trabalhar aqui na nossa região e saber os perigos de cada praia. Então de mais importante que a gente tem que ter aqui nessa praia é esse costãozinho aqui onde sempre vai ter que estar bandeirado todos os dias e aqui no meio da praia sempre tem uma corrente de retorno bem grande onde a gente também tem que bandeirar. Hora de seguir. e desta vez uma travessia pelo mar. Destino Praia do Cisial são cerca de dois quilômetros nadando próximo ao costão. O percurso faz parte do treinamento de guarda-vidas e não é indicado para o público. Na água o grupo revela ainda mais suas habilidades de salvar vidas. Praia do Cisial lugar perfeito para desfrutar para desfrutar a natureza. Mas esse lindo cenário também guarda histórias em preto e branco. O cabo Estevam Sagaz Marques conta que aqui ele se deparou com a ocorrência mais difícil da sua vida. Naquele dia ele estava de folga. Na areia uma criança chorava ao telefone e pedia ajuda aos bombeiros para o tio que estava na água. Eu olhando e visualizando o mar só vi uma cabecinha lá fora. Eu não sabia se era uma boia ou uma pessoa. Aí eu peguei o telefone da mão da criança fiz o contato com a central me identifiquei identifiquei que eu estava de folga sem nenhum meio de segurança sem nadadeira sem left belt para dar esse suporte. Mesmo assim adentrei a água com muita dificuldade consegui fazer o resgate. Cheguei na areia estava muito exausto não tinha nem força para conseguir arrastar ele até a areia. Os próprios populares que estavam na praia conseguiram arrastar e em seguida chegou o helicóptero e toda a guarnição de governador para dar esse apoio. Ficamos ali quase uma hora fazendo a RCP mas infelizmente não conseguimos evitar esse caso. Hora de voltar para os postos ainda mais fortes mais preparados encorajados e dispostos a preservar e salvar vidas. A determinação para nunca recuar e a fé para afogar e salvar mas se cumprir essa nova missão eu vier a perecer ó Deus que seja com dignidade e mereça sua bênção salvamento 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 A gente viu aí a reportagem mostrando o treinamento dos guarda-vidas treinamento intenso para que eles realmente deem conta de tantas ocorrências aqui no nosso litoral catarinense e trabalhem principalmente a prevenção esse é o foco né Aldrin? É o foco é a prioridade número um é a prevenção então a gente sabe que se a gente tiver um serviço muito forte na prevenção nós evitaremos acidentes mais graves então os guarda-vidas eles são orientados além da sinalização nas praias né conversar com as pessoas e se identificar pessoas que estão indo para os locais de risco né que são as correntes de retorno os locais com a bandeira triangular vermelha local perigoso antes de a pessoa se colocar na situação de risco ela vai ser convidada a voltar para um local seguro né vai ser conversada então por isso que a gente pede compreensão das pessoas o guarda-vida ele conhece aquele local e ele sabe que aquele local não é adequado para o banho então ele conversa educadamente com a pessoa e explica que existem locais mais adequados né isso tudo pode ser também observado através de uma ferramenta tecnológica que é o aplicativo CBMSC Cidadão lá nas lojas de aplicativo tanto para as diversas marcas de smartphone você pode baixar totalmente gratuito CBMSC Cidadão ele dá conta das ocorrências se você quer saber as ocorrências que estão tendo na sua proximidade na sua área de interesse você só vai cadastrar o local e também as condições de praia se aquela praia ela tem serviço de salvamento tem um posto de guarda-vida ativo as bandeiras né para você saber a condição do mar a bauneabilidade se a praia está ok para tomar banho se você pode tomar banho tem condições de banho questões das água-viva se estão presentes também vai ser informado no aplicativo então é uma série de informações que são importantes para você planejar o seu final de semana o seu banho de mar com maior tranquilidade né antes de sair de casa já vê verifica qual é a praia melhor para você naquele dia com a sua família e garantir a sua segurança perfeito então é isso o Corpo de Bombeiros ele sempre busca trazer um serviço de qualidade de forma preventiva evitando que as pessoas se coloquem em situação de risco para tanto a gente vai usar todo o nosso efetivo todos os nossos equipamentos com esse objetivo único de prestar a segurança para a comunidade de Santa Catarina e todos que aqui estiverem durante essa temporada é importante que cada um de nós colaboremos com o trabalho de vocês evitando se colocarem em risco né Aldrin também isso é importante a autoprevenção é a maior gestão de risco que pode ser feita através de repassar informações de segurança as pessoas se conscientizarem que existe risco nessas atividades lúdicas vamos dizer assim mas que eles podem ser minimizados e a gente tem um verão tranquilo sem acidentes e todo mundo vai ficar feliz só curtindo só curtindo Aldrin parabéns pelo trabalho de vocês sucesso nessa temporada né que não tenhamos tantas ocorrências como os demais anos que as pessoas realmente se cuidem e obrigada por ter vindo aqui trazer tanta informação aí pro nosso público pros nossos telespectadores muito obrigada nós que agradecemos o espaço né a oportunidade de a gente estar através das informações repassadas trazendo um pouquinho mais de segurança pra população de Santa Catarina muito obrigada e assim então vamos encerrando nossa saúde de hoje a você muito obrigada pela audiência a gente se vê no próximo programa com muito mais informações pra você até lá a gente se vê